Por falar em dever, o Galo Doido tomou uma punição da FMF, tá aí na manchete do Supersportes. Supersportes.com.br pra você acompanhar essas e outras informações quentes do nosso futebol. E o lance tá aí na telinha do Altarão Esporte, ó. Gol no Mineirão, no Clássico. Por que o Galo Doido vai correndo ali atrás do jogador do Cruzeiro, hein? É porque a hora que o Vitor Roque comemora e vai em direção, ele é torcida e bate no peito, ele achou que estava sendo provocativo. Apesar que a turma do Banco de Reservas faz gesto obsceno pra arquibancada, eu não vi, pelo menos a parte do Vitor Roque, esses gestos. Vi dos jogadores do Banco de Reservas que vão até lá. Existe um protocolo de que o Galo Doido, de que os mascotes dentro de campo não podem se aproximar ou ter qualquer contato com a equipe adversária, com a comissão técnica adversária. Por isso vai ser divertido, vai ficar de fora do jogo contra a Caldense. Me lembra uma entrevista do Calil. Vai fazer aquilo que sempre faz, não vai poder fazer gol. Com certeza o Turco não dormiu preocupado com o que vai escalar o time sem o Galo Doido contra a Caldense. Agora a Federação Mineira. A gente tá mostrando imagens aqui, todos os dias, de dificuldade pro torcedor entrar na esplanada do Mineirão, pra passar na catraca do Mineirão, pra conseguir comprar qualquer coisa no bar do Mineirão. Hoje eu recebi, divulguei nas minhas redes sociais, uma logística burra lá no Mineirão, pra questão de banheiro. Colocaram banheiro químico pra mulher e banheiro feminino, colocaram a placa de banheiro masculino em cima. A Menas Arena até me respondeu, falou que pediu perdão pelo erro e que vai ser corrigido. O seu espetáculo, o Campeonato Mineiro, tem mil e um pontos de gramado no interior, de estrutura de estádio no interior. Pare de perder tempo com bobeira e vai corrigir o que precisa realmente mudar na sua competição. Olha, Leopoldo, agora um grande solto pro Atlético. O Galo 2? É, porque eu já tive a informação que se o Galo 2 escorregasse lá fora, ia ser pênalti. Pênalti, sério? Então, sem ele, sem ele, é menos uma forma de aplicar pênalti para o Atlético. Leopoldo, uma grande baixa. Galão, pensa mais nas suas atitudes, que você ia sofrer um pênalti contra a Caldeira. Leopoldo, eu sempre me preocupei muito em manter minha... ...